Onde a gente sai para ver o quarto de Ana Paula? Esse é o quarto de Paula. Toda essa corda chegou hoje. Vou colocar as coisas que ela vai usar, como sonda, gás, as coisas. Tudo que ela vai usar tem que ser aqui fechado para não ter contato nenhum. E aí depois vou colocar aqui o ar-condicionado. É uma felicidade muito grande. A gente tem um filho há oito anos no hospital e depois a gente saber que eu vou ter mexido tudo perto de mim. Porque enquanto ela estava lá, sempre eu ficava. Falta um pedaço, faltava alguém. Eu e os irmãos dela. E é uma felicidade muito, muito grande. Só Deus sabe o quanto eu estou feliz. A alegria de Paula é muito grande. Ela, no começo, quando ela soube que ia, ela ganhou o home care, que vinha para casa, ela estava muito emocionada. Sem palavras. Pelo menos a regra, toda vez que eu estava vendo alguma coisa vibrava. Essa daqui é a mais chorona. Ela que mais chorava na manhã. É inexplicável, né? Uma sensação inexplicável. Assim, depois de tanto tempo, a gente não sabe nem explicar o que sentimos agora. E agradeço a todos que colaboraram com essa ajuda. Tchau, tchau.